Olá minha gente, hoje vim trazer-vos o vídeo que é que tenho na minha mala Eu hoje fui sair, ainda vou sair, por isso tenho tudo nesta malinha Que é a malinha que vou usar hoje, por isso vou mostrar-vos tudo o que costumo trazer na minha mala É bastante, não se assustem, não ando sempre com isto Estou, umas vezes deixo umas coisas em casa, outras vezes não, depende para o que é que vou sair Esta malinha é da Parfois e tem 3 bolsinhas Ela é um género de uma mala-saco, com esta alça Do género, não é bem de uma mala-saco Então, na bolsa da frente tenho lenços Continente, eu ando sempre com lenços na minha carteira A minha carteira não é minha, sempre com uma caneta Chá de casa Fiquei com o meu policiazinho Que trouxe de Londres a primeira vez que lá fui, acho eu Que já foi a MSD1 Pocotos de açúcar Isto também é muito comum na minha mala Pocotos de açúcar, até dá com pão A minha carteira da Mango Ela já tem algum tempinho E já não está com nove Um batom de siêro Porque, para além de lenços de papel O batom de siêro anda sempre comigo Portanto, este anda solo Minha caixa dos óculos de sol Que são estes Eu uso todos os dias óculos de sol Melhor sempre que saio de casa, obviamente, em casa não é preciso de óculos de sol para nada Pois tem um caderninho para escrever coisas Tenho aqui os meus objetivos da semana, os meus objetivos do mês Isto é basicamente um caderno de objetivos Eu volto em meio e meto umas folhas em branco para tirar apontamentos quando saio No caso de querer escrever alguma coisa Ok Só tenho a minha NSSR Que, de momento, está mesmo muito cheia Esta NSSR é a do da Primark É um espetáculo de comprar NSSR na Primark Porque eu acho que isto tem que ter sido para aqui a 3€ E é gigante E é tigresse E era basicamente tudo o que eu queria Não... Não... Não é sense a reprandar na minha mala Ok, como vocês podem ver isto está completamente cheio A primeira coisa Ah... É... Uma escova dos dentes E uma pasta dos dentes pequeninha É um motivante com a pasta dos dentes só com a escova da Colgate Ok, da Colgate, não é? Mas... Isto não interessa a ninguém Isto é um ziploc Vou puxar aqui as coisinhas dentro Também para o caso de elas estarem molhadas e tudo mais Não molha tudo o resto Isto é bruto? Ok Um peço Preferidas Fraterimentos Não se preocupem O meu creme de mãos da Growth Alchemist Ah... Este cheiro é o pequeninho Isto tem... Tem gostado eu de saber Numa escala que toda a gente percebe Ok, 20ml Ele é de baunilha e casca de laranja É assim... A Growth Alchemist não testem animais e é 100% natural Isto é... Para todas as amigas dos animais aí Esta marca é muito boa O cheiro... É sim... Isto cheira realmente a baunilha e casca de laranja No entanto... Os cheiros desta marca não são os melhores Acho que é pelo facto de serem orgánicos Completamente orgánicos Mas... É muito bom Sério... Este é o tamanhinho mini-mini-mini-mini Que até na mala Eu tenho um tamanhinho maior deste também Ok Quem é que ainda não viu eu a usar este mesmo? A sério... É o que da Kate Moss da Rimmel O número 8 Eu vou botar um favorito Basicamente A minha cor Eu adoro esta cor Sério... Esta... É a minha cor É a minha vida mesmo Mas... Ok... Uma lima Isto também é da Primark Praticamente todas as minhas coisas minis São da Primark Isto é uma lima Isto vinha para aí com... 4 limas E depois... Como acabam metes a outra coisa boa E estas são pretas e cor de rosa Acabei uma cor de rosa mas uma preta Mas penses? Toalhitas com álcool para limpar os óculos São duas Aqui... Isto é um, a outra é a outra Porque basicamente os meus óculos só ficam Sempre cheios de base Aqui na parte de cima Depois também o pegar e meter na mala E tirar na mala e meter no cabelo Ficam sujos E sempre preciso limpar Tenho aquelas toalhitas Depois... Isto é... São as lágrimas falsas Ou gotas oftalmológicas Que no momento quero chamar Para os dias em que as lentes Me estão a incomodar um bocado Tenho aqui esta Isto é da Optical Dos Laboratórios Edol É assim... São gotas oftalmológicas Por isso... São boas Aliviam bem Ok... Ganchos Porque... Ter o pacote inteiro de ganchos Já não existe Andam por aí alguns Ah... Eles são da H&M Eles são 20 ganchinhos E custam 2€ E eles têm assim castanhinhos À cor do cabelo Que eu andei à procura Feita maluca Por os ganchos castanhos Mesmo Andava completamente maluca À procura Encontrei na H&M E são... São bastante centros Se não rasparem muito com os dedos Eles ainda duram bastante tempo Ok... Mais pensos Digamos que eu hoje estou com umas sabrinas E preciso meter pensos nos calcinhares É por isso que isto é infestado de pensos Ok... Mais 2 pacotes de açúcar Digam... A sério... Informem-me que eu só preciso de um pacote de açúcar cada vez Mas... Eu vou um café Dão-me 2 pacotes de açúcar agora de sempre o outro Ok... Este é o... O L'Oréal A Cor Parfait Gin Esse 4 em 1 Isto é tipo uma base cremosa Tipo uma base cremosa Porque isto faz 4 coisas É o... Faz de primer Faz de corretor Faz de base E faz de outro qualquer Uniformiza É assim uma coisa Eu meti isto na minha molinha Porque quando fui ao dentista Vocês sabem que às vezes quando vão ao dentista Basicamente a base ao lado da boca começa a sair Então eu levo isto Para retocar durante o dia E também... Eu gosto bastante desta Para... Para quando quero sair de casa depressa Eu só quero mesmo uniformizar a pele Eu tenho que ter... Descontei tudo O melhor possível Ok... Depois tenho... Este saquinho Da Kiko Com... 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 Com a... Com a água de toalete O Essential Rose & Cherry Basicamente isto cheira muito bem Isto foi da coleção passada Isto foi das coleções de verão da Kiko Peço desculpa por mostrar coisas de edição limitada Mas na Kiko Praticamente só compro coisas de edição limitada Eu achei... Eu gostei muito deste cheirinho E por isso... Ando com ele na minha mala Não é o único Também tenho este aqui à amostra Que é o... Daisy Dream da Mark Jacobs Este é capaz de ser o meu perfume favorito de todos sempre Eu ando a sonhar Com o dia em que vou ter dinheiro Para comprar um tamanho grande destes Porque isto cheira tão bem, tão bem, tão bem E mesmo a minha cara Este perfume É a minha cara Se vocês me conhecerem Este perfume é a minha cara Por exemplo Mais açúcar A sério Eu tenho... Isto está muito bom Que bom com a sorte dos diabos De eu só ter um pacote de lenços na minha mala A sério Muito bom Mas também tenho aqui Estas toalhitas All of Automate São os All Control Papers Para controlar o áudio ao longo do dia A verdade é que eu raramente uso isto Mas acho... Que é sempre muito útil ter uma carteira Porque... Eu não fico muito oleódico No verão Eu no verão Fico um bocadinho oleosa Mas de resto não Mas de qualquer maneira Gosto sempre de andar com isto atrás Eu peço desculpa Mas o meu irmão Fez de propósito Para ir pegar agora No aspirador E aspirar a casa Quando empregava Vem daqui a 20 minutos E podia aspirar tudo Eu vou continuar Com qualquer das maneiras Vou tentar falar um bocadinho mais alto Para me ouvirem Também meti a música Um bocado mais alto Então Tem aqui o espelhinho Este é da Klairs Vou tentar Não vos ofuscar com isto É de dois lados É o normal E o da ampliação Ele é muito fofinho Tem assim Umas boletas Hum Já tenho este Coisa Há imenso tempo a sair Adoro Ok Tenho um escoviãozinho Para o aparelho Para limpar Dentro dos brackets Quando tenho um bocado de comida Que não dá para tirar Com Com as coco Depois também Esta caixinha de medicamento Comprei em Madrid Tem assim Três compartimentos Basicamente É para os meus Analgésicos Tenho que andar sempre Com o banderão Na carteira Mais penses Com as rodinhas Mais uma toalhita Para limpar os óculos E mais um penso minúsculo E é tudo Basicamente É tudo Já está Já viram A minha tralha toda Às vezes também tenho um gloss De brilho Mais O que é que eu costumo mandar Com mais Na carteira Obviamente O telemóvel O meu telemóvel Está a carregar Ali atrás está a carregar Está a ser bateria Por regra geral São só estas coisas Que eu costumo trazer Na carteira Contem-me o que é que vocês têm aí na carteira Que eu sou extremamente cusca No que toca a isto Quando Ia para as aulas Basicamente Quando eu estava A morrer de tédio Eu pegava no porta-lápis Das minhas colegas E começava a cuscar É basicamente Um vício Que eu tenho É ver o que está O que é que as outras pessoas Costumam me trazer com elas Por isso Contem-me o que é que vocês têm De extra Relativamente a isto Então Se gostaram Faço um gosto Se inscrevam no meu canal E vemo-nos no próximo vídeo E vemo-nos no próximo vídeo Tchau